O presidente do governo espanhol, Pedro Santos, iniciou a terceira cúpula da Comunidade Política Europeia com seu discurso de boas-vindas antes da sessão plenária, onde não estiveram presentes os líderes do Azerbaijão, Ilyam Aliyev, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, mas contou com a presença do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. A ausência dos dois primeiros foi conhecida esta quarta-feira, e enquanto o turco recorreu a motivos de agendamento para se justificar, vários meios de comunicação azerbaijanos explicaram que o cancelamento de Aliyev se deve a discrepâncias com os países que desempenham o papel de mediadores, além da União Europeia, no conflito aberto com a Armênia. A ausência de Erdogan e Aliyev foi lamentada por diversas personalidades à chegada da reunião, como o autorrepresentante da União Europeia para a Política Externa, Joseph Burrow, que a descreveu como uma vergonha. Apesar disso, será realizada uma reunião entre o primeiro-ministro da Armênia, Nicole Pashinyan, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que o informará sobre um aumento da ajuda humanitária europeia para 10,4 milhões de euros. Ao chegar ao centro de conferências de Granada, onde acontece a reunião, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destacou a necessidade de a Europa estar unida diante dos ataques híbridos russos e insistirá na urgência de enviarem à Ucrânia mais sistemas de defesa aérea devido ao risco de a Rússia atacar novamente a sua infraestrutura energética neste inverno. Neste sentido, von der Leyen lembrou que as instituições da União Europeia estão trabalhando para aprovar um novo programa de ajuda à Ucrânia de 50 bilhões de euros para os próximos quatro anos, pois Kiev precisa de previsibilidade e credibilidade. Além disso, a Alemã confiou que os Estados Unidos estão trabalhando para resolver a Ucrânia, as questões de calendário que o impediram de incluir novas ajudas à Ucrânia na última extensão do seu orçamento aprovado no Congresso.